Música Brota da mata, deixa nós o teu amor No peito há grande dor, no coração dos amigos E pras missões, foi um grande salento Resta lembrar do momento que nós passamos contigo E pras missões, foi um grande salento Resta lembrar do momento que nós passamos contigo 5 de março, fim do a tua existência Partiu pra outra querência, hoje ao lhe ter morte grata E pra família que você pediu de vida Que na sua despedida cantasse a fruta na mata E pra família que você pediu de vida Que na sua despedida cantasse a fruta na mata Brutas da mata são bonitas, deliciosas São frutinhas, saborosas e também são de várias coisas O Guadejú é gostoso e bem pretinho Parece a cor dos olhinhos da morena, meu amor O Guadejú é gostoso e bem pretinho Parece a cor dos olhinhos da morena, meu amor Eu, os cantores, nem tudo posso nos ver Laitacas, ela esquecemos, nos bota, coelho, sueto Traz o agaúcho e o leuço bem colorado O seu peito esbarramado junto do seu chapurinho Traz o agaúcho e o leuço bem colorado O seu peito esbarramado junto do seu chapurinho Em nossa mente tu será sempre lembrado Por porradinho, porrado, como fosse nosso irmão O seu pedido que não cruzasse seus braços São Pedro, chega um abraço Adeus, ele estende a mão O seu pedido que não cruzasse seus braços São Pedro, chega um abraço Adeus, ele estende a mão Adeus, ele estende a mão Adeus, ele estende a mão